Música Esses eventos, o teu açougue, ele faz eventos regulares, são chamadas churrascadas, né? Exato. A churrascada é um evento que a gente faz, eu tenho outros sócios na churrascada, e é um evento que a gente começou a fazer para apaixonados por carne, nós somos apaixonados por carne, então é um evento de apaixonados para apaixonados por carne. Eu e meus amigos sempre fomos churrasqueiros, sempre ficamos ali na grelha, sofrendo no calor, enquanto o pessoal está se divertindo, e a churrascada é exatamente esse. Quem mais se diverte na churrascada é quem está preparando a carne, está preparando com o maior prazer, porque quem é churrasqueiro gosta de servir, gosta de ver o prazer dos outros comendo aquela carne, gosta de ver as pessoas se deliciando, não tem outro sentido. Então, fazer a churrascada, acho que a grande sacada da churrascada é que quem faz, quem participa é apaixonado, se diverte mais do que os próprios clientes, né? E é muito interessante porque a churrascada é um evento que dura 10 horas, então é 10 horas em frente ao fogo, cansado, suado, muita gente, assim, eu brinco que é como uma maratona, como um triatlon, né? Chega no final você sofre, chega no final você fica com a sensação de dever cumprido, fica com vontade de quero mais, então a churrascada é só para quem é apaixonado, só para quem gosta realmente, e é uma forma de a gente mostrar que o churrasco é muito mais daquilo que a gente está acostumado. O churrasco é mundial, internacional, o mundo inteiro faz churrasco, existe o churrasco peruano, americano, brasileiro, gaúcho, coreano, e o que a gente está fazendo é tentando compartilhar e mostrar e trazer gringos, trazer gente de fora do Brasil para a gente dividir esse conhecimento de churrasco, né? Aqui no próprio Brasil a gente tem o churrasco gaúcho, o churrasco paulista, o sumato-grossense, o nordestino, então acho que essa é a grande beleza que a gente tenta com a churrascada, é aproximar, é reunir a família, a churrascada é um evento tão interessante que vai desde criança, é super bem-vinda, é criança até 12 anos não pago, pessoas mais velhas, de 80 e poucos anos lá, sentado na mesa, com todo mundo, comendo churrasco, eu acho que essa é a grande beleza do churrasco, mais uma vez, não é só sentar e comer a carne, o churrasco é sentar, dividir, compartilhar, vivenciar um momento importante, né? Antigamente era um momento onde sentava em volta da fogueira, né? Para compartilhar histórias, para passar conhecimento de geração para geração. Então, eu tenho certeza que o churrasco é algo antropológico, né? É ancestral, algo que mexe com a gente, está escrito no nosso DNA e para a gente o churrasco tem muito a ver com respeito ao animal, com respeito à comida, né? Então, a gente fica muito feliz que o momento que o Brasil está vivendo de valorização do churrasco, valorização do churrasqueiro, valorização do açougueiro, né? Afinal de contas, por exemplo, eu estou aqui te dando uma entrevista é porque hoje em dia as pessoas estão prestando atenção de uma maneira diferenciada e eu acho que o Brasil todo só tende a ganhar com isso e mais ainda os apaixonados por carne que cada vez vão comer carnes melhores e comer uma carne de alta qualidade é inexplicável. Muito bom. Rogério, bem-vindo ao Sul. Volte mais vezes. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui. Os gaúchos são especialistas, têm uma longa tradição em carne de qualidade. Para mim é muito importante visitar a Expo Inter. O tamanho da feira é algo inacreditável, né? Mais do que isso, é importante ver a paixão que o gaúcho tem quando ele fala do que está criando, do gado, do passo nativo. Enfim, acho que é disso que o Brasil precisa. Gente que valoriza, gente que acredita, que faz um trabalho de verdade. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz. É meu segundo ano aqui na Expo Inter. Espero que nos próximos anos com certeza estarei aqui e vendo cada vez mais carne de qualidade sendo espalhado pelo Brasil inteiro. Legal. Valeu. Obrigado. Obrigado a você.